Pessoal, vamos falar sobre o novo código eleitoral que está sendo votado meio às pressas lá na Câmara. Vocês sabem, a gente já viu que teve uma PEC que eles votaram às pressas para instituir a volta das coligações e não sei o que lá. E agora também estão querendo mudar o código eleitoral. O que está acontecendo nisso daí? Por que estão querendo mudar essa coisa tão rápido? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini, Tuba Hoffmann e funcionário em estágio. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o novo código eleitoral está sendo votado, vai ser votado hoje. Foi aprovado o regime de urgência para ele alguns dias atrás, na terça-feira. E hoje, quinta-feira, ele já vai ser votado na Câmara. E é uma lei complementar, o que significa que se ele for aprovado pela maioria dos votos absolutos, ou seja, são 513 deputados, se tiver 257 votos ele passa. Isso é absoluto, é metade mais um absoluto não relativo, referente aos presentes na Câmara. Tem que ser absoluto em relação ao número total, porque é projeto de lei complementar. Mas, de qualquer forma, está sendo feito muito rápido esse troço. O que tem nessa proposta de estranho? Bom, tem várias coisas. Algumas coisas são crimes contra a rigidez do cadastro eleitoral, que não é uma coisa ruim. Vocês lembram, eu falei para vocês que um dos problemas de fraude efetivos que existe na eleição brasileira é o pessoal que muda cadastro, que cria cadastro falso, esse tipo de coisa. Existe muito isso. Não se fala na mídia, ninguém reclama. Mas, na prática, isso é muito forte. É lógico, é muito difícil ver uma fraude desse tipo afetar a eleição de presidente, ou mesmo de governador, porque teriam que fazer um número de votos enorme fraudados desse jeito para conseguir alterar uma eleição dessa forma. Mas, para eleições de prefeitos, de vereadores, essa coisa pode ser realmente muito sensível. Acontece de fato. Então, estão tornando crime isso. Alguém lá está vendo o Visão Libertária sacando os pontos que eu falei aqui sobre problemas de fraude em eleição. Outra coisa que eles incluíram aqui foi crimes de divulgar ou compartilhar a partir do início do prazo para a realização das conversões partidárias. Ou seja, não é nem do início da campanha. Quando começar as conversões partidárias, fatos que se sabem verídicos ou gravemente descontextualizados com aptidão para exercer influência perante o eleitorado. Pena, reclusão de um a quatro anos e multa. Isso é uma coisa que afeta a todos nós diretamente. Nós, youtubers, e nós que transitamos na rede social. Porque, de certa forma, isso aqui se aplica até para você que recebeu um meme pelo WhatsApp e reproduziu esse meme. Aqui não tem nada que diz a questão do conteúdo irônico, esse tipo de coisa. Pensa bem, se você tem uma charge irônica, um meme, você não vai poder compartilhar. É crime até quatro anos. E lembra, quatro anos é justamente o limite. Ainda tem algumas coisas aqui que incorrem em um terço, até a metade, se o crime é cometido por intermédio da imprensa, rádio e televisão, ou por meio da internet e rede social. Ou transmitido em tempo real. Caramba, olha que coisa. Envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sua cor, raça ou etnia. Isso aqui não tem nada contra. Mas isso daqui, cara, é um absurdo isso. O que eles estão querendo fazer é realmente limitar absurdamente os memes. É isso que eles estão fazendo aqui. Porque, pensa bem, o que é um meme? Um meme é um negócio irônico. Não é verdade. Você sabe que aquilo que está ali é inverídico, é exagerado, esse tipo de coisa, né? E eles querem proibir isso. É o que está escrito aqui. Ainda tem aqui, se a conduta é praticada valendo-se de impulsionamento, coisa e tal. Eles estão querendo fazer isso daqui. Olha só. Se você ler a matéria do Globo, eles estão falando isso aqui como se fosse, olha só, o Congresso está dando um pito em Bolsonaro. Não. Ao contrário. O Congresso está tentando passar isso daqui pra pacificar essa coisa. Porque eles sabem que o Supremo quer isso. Bolsonaro não quer, mas o Supremo quer. Então, eles estão querendo achar um meio termo, tipo assim, Bolsonaro... Eles falam aqui no jornal como se, olha só, o que o Bolsonaro falou então sobre as urnas vai ser enquadrado nisso daqui. O Bolsonaro vai ser condenado nisso daqui. Não, gente. Não existe isso de condenar por lei que não existe ainda. Isso aqui, eles estão prevendo a publicação desse tipo de coisa. Não existe, no momento, crime de fake news no Brasil. Não existe. Por isso que eu falo que é mais um dos motivos pelo qual é um absurdo aquela história do Dias Toffoli lá, falando de... O Dias Toffoli do Alexandre de Moraes querendo enquadrar o Bolsonaro no inquérito das fake news. Porque fake news não é crime no Brasil, não tem tipificação pra isso. É um absurdo completo. Mas, enfim. Isso daqui, em tese, valeria a partir do momento que esse código for promulgado. E lembra, na verdade, a lei eleitoral brasileira tem o princípio da anualidade. Então, pra ser válido ano que vem, tem que ser aprovado até outubro desse ano, pra ter um ano a menos no ano que vem. Então, em tese, ainda tem isso. Não vai ser válido ao imediato, no momento que for aprovado isso daqui. E, mesmo a partir do momento que foi aprovado, se fosse agora, já em outubro, a lei não retroage pra punir ninguém. Então, se você cometeu um crime que só foi tipificado em lei mais adiante, você não responde pra esse crime. Não tem lógica isso. Não era crime na sua época, né? Isso é uma das coisas que é uma diferença crucial em relação ao justnaturalismo e o positivismo. Porque no positivismo a lei só passa a valer do momento que ela é escrita. Pra trás ela não vale. No justnaturalismo é diferente a coisa. Porque, na verdade, você não tem isso de escrever lei. Não existe isso. O que você tem são contratos entre pessoas que estabelecem leis privadas, leis aceitas por aquelas pessoas. De qualquer forma, se repara que eles colocaram aqui realmente um negócio tipificando aquela conduta do Bolsonaro. Falando atingir a integridade dos processos de votação, apuração e totalização de votos com finalidade de promover desordem ou estimular a recusa social dos resultados eleitorais e não sei o que lá. Olha só. Tudo isso daqui é exatamente o que o Bolsonaro fez. Beleza. Mas não vale pra ele, porque ele fez isso antes dessa lei ser aprovada. De qualquer forma, pode ser uma forma de pacificar a coisa junto ao Supremo. E também impedir o Bolsonaro de fazer a mesma coisa ano que vem. Eu já falei pra vocês que essa briga toda do Bolsonaro com relação às urnas, aquilo ali foi uma situação de achar o ponto fraco do STF pra bater no STF. Bateu no ponto fraco. O Bolsonaro sabia que ele não ia conseguir nada nisso. Ele precisava impedir alguma outra ação do STF. Precisava colocar o STF no lugar dele. Bateu nesse ponto aí. Então, no final das contas, isso daqui são os crimes que eles colocam aqui. Mas tem mais. Tem outras coisas aqui. Quer ver? Impedir, inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda eleitoral. Ou seja, sabe aqueles cavaletezinhos que o pessoal bota no meio da rua? É mesmo. Se tu chutar aquilo ali, mijar naquilo, tu tá enquadrado. A detenção de um a dois anos e multa. Violência política contra mulheres. A gente já falou sobre isso também. É realmente, né? Crime de realização... Aqui, ó. O artigo 511 tem uma coisa importante. É proibido o banimento, cancelamento, exclusão ou suspensão da conta de candidato a cargo eletivo durante o período judicial, salvo por decisão judicial. Então, aqui tem pelo menos uma coisa interessante. Olha só. Quem se candidatar na eleição não vai poder ter sua plataforma cancelada. É uma vantagem isso daí. O grande problema desse troço aqui, como eu falei pra vocês, além desses crimes de fake news e coisa e tal, que são problemáticos, são coisas problemáticas, não tenha dúvida, é justamente esse item aqui, ó. O que é o artigo 181. São inelegíveis para qualquer cargo. E aí você vê aqui embaixo. Os que, magistrados ou membros do Ministério Público, não tenham se afastado definitivamente dos seus cargos ou funções até cinco anos anteriores ao pleito. Então, esse daqui é o inciso que atinge o Moro. O Moro saiu em 2019, cinco anos daria 2026, então ele não poderia participar de 2022, né? Não, peraí. Daria 2024, ele não poderia participar em 2022. Então, isso aqui atingiria o Moro. Mas o problema, como eu falei pra vocês, o pessoal tá focando no Moro, porque, na verdade, essa ideia aqui, o que eles estão preocupados é com esse outro aqui, ó. Parágrafo 9º. Porque tá vindo muito candidato por aí, as pessoas se informando na internet, elas estão votando em candidatos melhores, estão abandonando os candidatos tradicionais ali do Centrão, daquela velha política ali de Brasília. Não tô dizendo que estão abandonando de uma hora pra outra, que vão abandonar todos. A questão é, muitos já não se elegeram nessa última eleição e a tendência é que menos ainda se reelejam na próxima eleição e cada vez mais. E quem tem ocupado essas vagas é, muitas vezes, o pessoal que era policial, já era uma pessoa de contato público e tá entrando nisso daí agora. É isso que eles querem. Esse processo aqui é uma briga pelos status quo. É o pessoal da Câmara querendo manter os deputados, digamos, tradicionais ali da política brasileira e tentando vetar a renovação do Congresso. Em última análise, é isso, né? Bom, então, esse projeto aqui, no final, embora tenha algumas coisas boas, como eu falei, né, mas tem algumas coisas muito ruins aqui no meio e, no final das contas, é muito estranho que ele esteja sendo votado tão rápido, né? O que aconteceu aqui? Um grupo de parlamentares pediu, entrou com uma ação no Supremo pra suspender a tramitação com urgência desse projeto com base no regulamento da Câmara, que fala que não se pode votar com urgência projetos de códigos. O que é um código? Código penal, código civil? É um conjunto de leis muito grande. É de se esperar, realmente, se você pegar esse negócio aqui, olha quanta lei que tem disso aqui. O que eles estão falando, a motivação desse tipo de coisa, como é muito esperado, é que, olha, essa coisa toda aqui, o pessoal tem que revisar esse troço todo, tem que avaliar isso com calma. Vai votar em regime de urgência, é isso? Código votar em regime de urgência não faz sentido, mas, como eu falei, a Câmara vai fazer o tudo pra passar, porque, lembra, isso aqui é interesse dos deputados. Os deputados querem se manter, eles estão preocupados que na próxima eleição vai ter uma renovação muito grande, já teve uma grande, na última vai ter uma renovação maior ainda. Eles estão querendo atingir justamente essa renovação, eles querem manter o status quo. Então, entraram com esse negócio, vamos ver se o Toffoli tomou a decisão correta, que seria, realmente, suspender a tramitação dessa matéria. Não sei se vai acontecer isso, porque, lembra, a tramitação tem que ser rápida agora, porque ela, antes do final de outubro, ela tem que ser votada pelo Senado também. Então, tem o mês de setembro e pronto, tem que ser agora, não pode demorar muito não, né? Então, na verdade, não é nem no final do mês de outubro, é o dia do pleito, ou seja, no iniciozinho de outubro já tem que ser votado isso daqui no Senado, né? Então, eles estavam querendo votar agora na Câmara para passar para o Senado e o Senado votar rapidamente. O Senado quer essa reforma, tá? Já tem falado aqui, gente, que o Senado quer essa reforma e eu acredito que queira, porque eles têm o mesmo problema. Eles têm o problema da renovação. Eles não querem renovação. Como assim renovação do Congresso? Você acha que o deputado quer? Não, eles querem que continue isso mesmo, que estão lá, lógico, né? Não querem nova política, eles querem a política de sempre. Então, o Senado vai querer votar essa daí. Não querem votar PEC, mas essa daí eles estão querendo votar rápido. Então, vamos ver como é que fica a decisão do Toffoli, né? Realmente é um problema. Isso daqui, como eu falo, no final das contas, meu amigo, é tudo política. É tudo brincadeira, é tudo pessoal querendo um jogar coisa no outro, tentando impedir renovação. O que menos importa para esse pessoal é o que o povo quer mesmo. O que eles querem é manter o mandato deles, renovar o mandato deles na próxima eleição, e aí que eles estão agindo, né? Enfim, botaram essas coisas aqui ao Bolsonaro, mas na verdade, como vocês viram, não tem nada a ver com o Bolsonaro isso daqui. Quem eles estão atacando mesmo, meu amigo, é o eleitor, é a pessoa que vota. Se você acredita realmente que eleição serve para alguma coisa, você deveria estar chateado com esse código aqui. Eu, na prática, acho que faz muito pouca diferença. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.